Fala rapaziada, como vocês estão? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. Dessa vez com o desafio da estratégia do mineiro bombado, o desafio que rende mais de 100 gemas e um caixote de ouro, que se eu não me engano esse caixote é o caixote que dá 10 mil ouros ou mais, ou seja, é um desafio repleto de recompensas. Então eu vou estar passando dicas aqui pra vocês completarem o desafio. Lembrando, caso não queira perder os melhores decks para o torneio real, fica ligado no canal que eu vou trazer tudo aqui pra vocês. E óbvio né rapaziada, pra não perder, seja inscrito e deixe o sininho ativo aí, caso você seja novo. Enfim mano, eu vou mostrar aqui como que funciona, passar dicas e bora lá. Bom rapaziada, como não sei se vocês sabem, o desafio é do mineiro. Então o mineiro é obrigatório. Então cara, você tem que ficar esperto, pô, será que o cara vai me dar o mineiro ou não? Eu não achei o mineiro tão bom assim, tipo eu achei uma carta boa, mas sei lá mano, não tão bacana, tá ligado? Enfim, aqui eu vou pegar o... essa escolha foi difícil, nossa ainda bem que apareceu isso cara. Embora o terremoto seria bacana pra destruir o... o morteiro, mas tá tranquilo mano. Primeira coisa rapaziada, por se tratar de um desafio de estratégia, você mais ou menos sabe as cartas que ele tem. No caso ele tem morteiro, então eu tenho que ficar muito ligado com isso. Eu vou ter que tacar os morcegos aqui pra destruir. Show que eu jogo os esqueletinhos pra não tomar dano, beleza. Vou jogar o Goblin Gigante por trás, já pra fazer um combo. E o único feitiço que ele tem é o terremoto, que é o saiba. Então essas coisas vocês tem que ficar muito esperto, tá rapaziada? No caso aqui mano, eu vou jogar o Barril de Goblins. Aí eu pego um valor aqui ó, show. Esse valor eu acho que tipo, só foi pra pegar as tropas mesmo, porque... Não vai mudar tanta coisa assim, ok. Aqui eu jogo o Rei Esqueleto pra tancar os Dragões Esqueletos. Jogo o Barril de Bárbaro pra não tomar tanto dano assim. Vou perder o Rei Esqueleto, mas não tem problema tá rapaziada. O importante foi não tomar tanto dano, porque o combo dele é muito forte. Ele tem combos com o Mineiro, o Barril de Esqueletos que eu mandei pra ele. Não sei se foi a melhor opção, Barril de Goblins ou Barril de Esqueletos. Eu acho que, mano, tanto faz, tá ligado? Gigante Elétrico. Cara, Gigante Elétrico é uma carta muito boa pra esses desafios. Porque se você não tem uma construção, ou se você não tem a carta certa pra defender, cara. Eu vou pegar um Relâmpago com o valor no... Boa, no trequinho aqui, porque vai valer mais a pena. Enfim, vou ciclar rápido pra pegar o Barril. Já jogo aqui, porque eu não posso ficar tomando dano desses Esqueletos. E aqui, rapaziada, agora é recuperar o Elixir. O segredo é você saber escolher as cartas, só que também é você saber jogar, tá ligado? Então é importante, peraí que eu jogo isso aqui aqui. Então é importante, cara, que você tenha foco e aqui eu vou tomar bastante dano. Ok, vou tentar causar dano aqui, rapaziada. Show. Aqui eu jogo o Relâmpago. Tomei bastante dano pra essa parada velha. Mas tá suave, jogo isso aqui. Lenhador aqui de trás. Show. Aqui eu preparo os morceguinhos. Preparo o Barril pra dar conta do Barril Esqueletos. Demorei um pouco, mas foi. Ligado que ele vai virar o jogo. Show. Isso aqui aqui. Só segurar, segurar. GG. Vai dar bom? GG, rapaziada. Partida pra casa. Só fiz o básico, controlei. Bora pra próxima. Bom, rapaziada, já falei pra pegar cartas pra calterar mineiro. A segunda dica é pegar a carta que está mais forte no meta ou a carta que calterar a outra. Pescador tá melhor, então eu vou optar por pegar. Veneno mais versátil, embora o Relâmpago seja uma boa. Guardas. E Gigante Elétrico. Show de bola, mano. Creio que o Relâmpago combinaria muito bem com o Gigante Elétrico. Mas como não tem, não tem problema, cara. A gente dá um improviso aqui. E tenta fazer alguma graça. Aqui eu jogo o Veneno pra pegar o Arqueiro Mágico. Show de bola. Sempre vai vindo as cartas que ele pegou. Que ele te mandou, no caso. É muito importante saber disso. Aqui, cara. A gente tem uma defesa sólida contra o Gigante. Que é o Pescador. E o Mineirão. Então, só fazer o básico que a gente consegue defender facilmente. E a gente tem cartas boas de ciclo. Seja o Goblin com Dardo. O Goblin com Dardo não. O Goblinzão aqui. Os Lanceiros. Também o Pescador. O Relâmpago dele não foi tão bom. A gente agradece. A gente tá muito na vantagem. E dificilmente ele vai conseguir fazer alguma coisa aqui, rapaziada. A Torre da Direita já é nossa. Se não for... Eu acho que é nossa, rapaziada. Difícil. Eu já vou até ativar a Torre do Rei. Porque a Torre já tá no chão. Então, só fazer o básico. Se defender. O deck a princípio é muito forte defensivamente. Então, é muito importante quando você for escolher um deck. Você ficar ligado em cartas que podem atrapalhar as cartas que você tá escolhendo. Tipo... Pô, parece um bagulho nada a ver. Mas faz muita diferença na hora de jogar. E aí você pergunta. Pô, eu perdi o desafio. Vale a pena gastar gemas? Rapaziada, eu não faço ideia de quantas gemas são. Mas vale sim. Porque você ganha gemas, tá ligado? Então... Eita! Nossa, eu nem percebi. Mas enfim, mano. Vale a pena sim, tá ligado? Então, pode gastar gemas. Sendo que você não vai gastar mais gemas do que você vai ganhar. Só que, cara. São 150 poucas gemas. Então... É praticamente impossível você perder tudo isso, tá ligado? Embora eu não sei quantas gemas é pra... Caso você perca. Geralmente é 15, 25, 50. Chegando a ser até 100, tá ligado? Mas... Enfim, mano. Eu jogo isso aqui aqui. Oxe, o pescador puxou o pe... Oxe! Que cachassa é essa, véi? O bicho puxou o bicho errado? Qual foi? Beleza, mano. Nosso deck é muito counter. A gente tem resposta pra praticamente tudo. Seja com... O mineiro bombado. Seja com o pescador. Esse deck que a gente pegou aqui. Realmente é uma máquina. Ajudou bastante a gente. A gente só fez o básico. Causou o dano. Controlou. Partidona pra casa. E bora pra próxima. Bom, rapaziada. Bora pra quem sabe a última partida. Cara, golem. É um... É um erro você dar o golem pro oponente. Tipo, pode quebrar com tudo, tá ligado? Caçador, porque countera o golem e o mineiro. Puts. Aí deu bom, né, rapaziada? Duas wincon... Meu Deus. Meu Jesus amado, cara. Nossa, rapaziada. Isso aqui vai ser um festival de horrores. Por isso que eu acho esse desafio da estratégia... Que não tem nada de estratégia. Mas enfim, rapaziada. Vamos ver o que vai ser aqui. Eu poderia ter escolhido a parada lá. A... A escavadeira. Só que eu tenho por uma defesa consistente. Uma construção consistente. E eu tenho que tomar muito cuidado ao ciclar as cartas aqui, mano. Porque eu tenho golem gigante real, tá ligado? Enfim. Todo cuidado aqui é pouco. Belezura. Mano, a gente ainda tem foguete. Golem, foguete gigante real. Isso aqui vai ser um festival de horrores completo. Então talvez isso aqui nem seja a última partida, cara. Mano, a gente não tem acesso a máquina voadora. A gente tá ferrado, velho. Madre mia. Ok, rapaziada. Só pra avisar que isso aqui vai dar muito ruim. Show. Eu jogo isso aqui aqui. Vem pra cá. Perfeito. Eu preciso da conta da máquina voadora. Só que eu não posso errar, cara. Tipo, quando eu jogar algo pra counterar ela, eu tenho que realmente counterar. Porque se eu não counterar, vai dar ruim. Boa. Nunca use a habilidade do mineiro à toa. Saiba utilizar com calma e tudo mais. Muito importante ter cuidado aqui. Eu jogo baby dragon pra proteger. Oxi. Eu achei que ele ia defender o mineiro. Morteiro, no caso. Mas enfim, mano. O morteiro já vai falecer. Então eu vou ignorar. Porque eu não posso deixar a máquina voadora viva. De forma alguma. Eu jogo caçador. Mano, vocês tem ideia. Eu só tenho caçador pra parar isso. Só o caçador. E o foguete. Vai ser uma partida bem complicada. Eu vou jogar o gigantial aqui. Ele vai jogar a máquina. Escavadeira. Imaginei. Que eu jogue isso aqui aqui. Mano. Essa partida, velho. O que que tá acontecendo aqui? Cara, ele vai olhar isso aqui e vai falar. Mano. Que que é isso? Que que é isso, rapaziada? Ativo, 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 ativo. Ok, rapaziada. Será que pega um valor aqui? Se eu pegar esse valor, a gente ganha. GG, rapaziada. Partida pra casa. Pegando um valor desse. É impossível a gente perder. Não tem mais como. Dificilmente ele consegue passar aqui. E se ele passar. A gente dá sete coroas nele. Não sei nem se isso é possível. Óbvio que não é. Mas, enfim, mano. Partida pra casa. Eu de verdade achei que a gente ia perder essa. Por conta do deck mesmo. Mas tinha mais algumas chances. Que no caso, completamos. Invicto. E deu bom, rapaziada. Cento e poucas gemas pra casa. Acho que é 155. Ou 165. Não sei. O que importa é que tá completo. Pegamos aqui o caixote de ouro. 8 mil? Poxa. Eu achava que era o de 10 mil, mano. Mas, enfim. O que vale aqui é ouro. E bastante gema também. Enfim. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de ficar ligado pra não perder os decks para o torneio real. E é isso, mano. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Tchau分. Tchau. 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 Tchau.